Fala pessoal, a gente está aqui, dia 6 de dezembro, 5h24 da tarde, a gente decidiu fazer um podcast, que surpresa, com as perguntas mais recorrentes ali na página do Eu Militar. A gente separou aqui 12 perguntas para passar para o Sargento K, ele vai dar a resposta para vocês aí. Vou dar só respostas de ouro hoje. Não, hoje, prepara. Não, se eu fosse a pessoa que está assistindo esse podcast, já estava até curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal. Pipoquinha. Porra, porque vai ser aí. É aquele que estou ouvindo o fone. Não, vai ser aquele assim, cara, que você vai ficar até em dúvida se você quer ser militar. De tão pesado que vai ser. Pega pipoca, balde manteiga e fone. É isso aí. E senta. Acho que esse pessoal não vai aguentar a gente responder. Vamos lá, vamos começar leve. Cara, como que foi sua primeira operação no EB? Operação de favela ali, como que foi? Conta a história aí, sem esconder. Bom, eu tenho duas vertentes. Tenho duas vertentes. Tem a do Espírito Santo, pô. Espírito Santo é tipo a Série C, né? Do Brasileirão, né? E tem operações na Série A, Rio de Janeiro. Caiu o bagulho adoro. Você quer que eu conte com a Série A ou da Série C? Não, começa com a Série C, devagar. Não, Série C. É só se ambientar, se ambientar. Primeira operação mesmo assim, assim, eu participei das Olimpíadas, né? 2016. Mas foi aí, pô, ficar tomando conta de gringo bêbado na estação, né? Aí o pessoal, não, se tiver uma bomba na estação tem que desarmar. É até bomba... Falando good morning. É, hello, hello, how are you? Não sei o que é e tal. É, porque, pô, o Sargento desenrola a linguagem. O Sargento é poliglota. O Sargento é um poliglota. É um oceano de conhecimento. Tem um palminho. Dois palminhos de profundidade, pô, sabe de tudo. Não, e aí, cara, eu participei das Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016, que foi tranquilo, assim, não foi, não teve nada demais. Agora, a primeira vez que eu vi, poxa, troca de tiro, um pouco mais de ação, foi no Espírito Santo, né? Tinha lá uns puguinhos de bunda lá, tranquilão, assim, né? Mas já foi uma operação. Pra quem não sabe, foi a greve da PM do Espírito Santo em 2017, né? A PM lá parou, né? Teve uma grande greve. Os quartéis do Rio de Janeiro foram convocados pra ajudar o 38BI, que é o Batalhão de Vila Velha, pra poder pacificar a cidade. Uma semana lá, a gente já conseguiu... Batalhãozinho beira-mar. É, tranquilo. Tem praia dentro do quartel lá, cara. Maravilhoso. BPM é como? Porra, é na beira do mar. Frescobol, corredia de surto. Natação lá na... Tem uma praia. Se você jogar aí no Google... Ah, caraca, meti um... Esquece. Inglês, inglês, ó. Joga no Google aí e vê lá a Vila Velha, o batalhão lá, o 38BI, que você vai observar que tem uma praia particular dentro do quartel e fora as praias que tem ali no entorno, né? Praia da Costa, maneiro pra caramba. Espírito Santo é top. Essa foi a primeira vez. Agora, valendo a vera, de verdade... Mas no Espírito Santo, já engatilhou o fuzil? Claro, claro. Pô, cara, eu posso falar aqui, cara. É muito sigiloso. É muito sigiloso. Muito sigiloso. Momentos muito tensos. Eu tava muito antigo, cara. Eu era de junta de pelotão nessa. Ih, esquece. O batalhão tava todo de férias. Eu lobinho era antigo. Botavam os novinhos tudo pra ir pro... Pra... Pra ir pro zilhado e... Não, e os sargentos que eram os fumanões de grupo eram da minha turma. Aí, pô, só amigo. Tanto bom. Tava tranquilo. Mas foi uma experiência, assim, um pouco tensa no início, nos primeiros dias. Mas depois, tudo ficou normal ali e seguiu ali. A gente ficou um mês lá, mais ou menos. Um mês e pouco. Lá no Espírito Santo. E agora, a Série A, né, foi na Intervenção Federal. Lembra? A primeira favela que eu fui, assim, que eu cheguei lá. A favela do Rio de Janeiro foi no Complexo do Lins. Complexo do Lins. Eu tava nessa. Foi a primeira de todas. Foi o start, né? Eu tava nessa. Não, lógico, né? Você sabe que a gente participou de uma porrada. Mas a primeira vez que eu fui numa favela foi no Complexo do Lins. Eu também. Rio de Janeiro já chegou lá com a troca de tiro. Porque, normalmente, o Exército vai pra fazer um cerco. Foi todo mundo. Foi marinha, Exército. Todo mundo. Fuzileiro naval. E as Forças Armadas fazem mais a parte do cerco ali, né? Eu acho que quem entrou na ponta ali foi o Core e o BOP. E acredito que o pessoal lá do Comando e as Forças Especiais também estavam juntos. Nesse evento aí. Foi a primeira operação em favela que eu vi lá. Troca de tiro mesmo. Parada tensa. Pesada. Agora, assim, se você tá querendo saber, né? Se eu já participei. Beleza, tô contando aqui que eu participei. Agora, se você que tá assistindo esse vídeo vai participar, não sei, porque é muito atípico. É. A cada 100 sargentos que se formam na ESA, 100 oficiais que se formam na AMAN, 2, 3 participam de operações desse tipo. A maioria é bem mais tranquila as atividades. É, a gente acabou calhando de ter uma época aqui no Rio de Janeiro que teve olimpíadas. É, tu tinha que estar servindo no Rio, ter se formado naquela época. Isso aí, intervenção tem muita coisa junta, né? Foi um monte de aleatoriedade. Exatamente. Pessoal, eu tô aqui fazendo a parte de vocês. Tô tirando, tentando tirar tudo aqui do Sargento Caio, fazendo e falar tudo pra vocês. Já aproveita e solta o dedo no like aqui e depois compartilha esse vídeo com a galerinha que tá estudando contigo. Vamos lá pra segunda pergunta. Vamos que vamos. Sargento do EB, Sargento do Exército, dá tiro em operação? Mesmo só fica lá parado? Só fica no cerco? Operação de cerco ali? Cara, sim, se precisar atirar, vai atirar. Normal, tá na operação. Se você vê que tem necessidade, tem algum tipo de perigo ali, né? Do inimigo. Aí você vai ter que atirar sim, com certeza. 2018 rolou. Ah, 2017 no Espírito Santo rolou. 2018, 2019, 2020. Até em Blitz da Vila Militar. Já, tem história. O pessoal pode jogar aí no grupo. É, eu já não participei, mas eu já estive em serviços que teve superluteração. Não foi comigo, foi com outro colega, mas teve, pô. Tem, dependendo de onde você servia, numa fronteira, num lugar aí também mais... Acontece. Ou se alguém invadir teu quartel no diputado de serviço também. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É raro. Então não acontece muito não, é raro, é raro. Não, esse daí realmente é um caso raro. É difícil alguém ter coragem de invadir um quartel pra tentar a sorte. É muita gente, né, cara? É muita gente lá, pô. É muita gente. Não é parado, muita gente armada. É muita gente, né? Não é fácil. É, não é interessante pra eles. Galera, a gente tá voltando aqui algumas perguntas que deu problema no áudio. Então, eu tinha parado aqui, né, na terceira pergunta. E ela é... Sargento Caio, você já viu algum sargento de carreira ser expulso? O cara foi lá, fez o concurso da ESA, ficou dois anos, se formou, tá ali, pô, bonitão, se achando o cara, foi expulso. Já viu isso acontecer? Cara, já vi sargento de carreira da ESA ser expulso. Já vi oficial de carreira da AMAN ser expulso. Os dois tipos. E os dois cometeram crimes. Então, assim, poxa, ah, o sargento demora dez anos pra ter estabilidade. Sim, mas você só vai ser mandando embora se você cometer, porra, um crime. Mesmo demorando dez anos, né, pra você ter a estabilidade garantida. O oficial são quase, praticamente, aí, seis anos pra ter estabilidade, né? Cinco anos e meio. Mas se ele fizer uma merda muito grande, cometer um crime, também vai embora, cara. É só você não cometer nenhum crime que você não é expulso, tá? Os dois que eu vi fizeram coisas gravíssimas. Andou na linha, tá garantido. Não precisa nem andar na linha, cara, só ser normal, só respirar. Só não pode fazer merda. Andar na linha não é obrigação, né? O cinco é difícil pra caramba de fazer, né? Pô, fazer o previsto já é difícil. Barba todo dia, engraxar com o turno, cabelo cortar. Chegar no horário. Pô, tá sempre disposto. Falar se o senhor não o senhor e prestar continência. Puxar a canção, vibrar na continência, caraca. O cinco no taf. Aí começa a complicar metade do que tá assistindo. Eles vão saber um dia. Vão, vão, um dia vai saber. Agora, essa daqui, essa daqui é boa. O pessoal pergunta muito disso. A galera tá acostumada a ver, pô, policial aí na pista. Sabe que, pô, o cara é policial, o cara anda armado. Mas não é muito comum o cara ver, pô, o maluco é sargento do exército, anda armado. Eles ficam nessa dúvida. Pô, sargento pode ou não pode andar armado na rua? Arma própria pra dentro ali da calça. Porte de arma. Camisa frouxinha pra responder. Sargento tem porra de arma. É porque você não sabe se o cara é sargento do exército ou não. Na verdade, nas forças armadas hoje, os militares de carreira da ESA, da EAR, da ESPSEX, da AFA, os concursos aí de carreira, o cara que é formado, ele tem um porra de arma. E tá bem facilitado. Sim, sim, depois com o governo aí do Bolsonaro, né, você tem já o porte aí direto aí na sua identidade militar. Então o sargento da ESA, porra, e o tenente aí, aspirante da AMAN, ele tem um porra de arma dele ali, ele compra a arma ali, o que ele quiser. Tá tranquilo. Tranquilo não, tem um porra que pode andar na rua. Agora tá bem mais fácil. Muito fácil, muito fácil. Agora virou até bagunça. Hum, essa daqui tu gosta, essa daqui tu gosta. Sargento se dá bem com mulher na balada? Elas gostam. Tipo assim, maluco sai daqui duro, feio, voltou se achando a última bolacha do pacote lá. Sargento. Não, cara, tem essa mística aí, ah, poxa, o cara volta, é pegador. Não, eu quero que aconteça o seguinte. É o que eu já falei até com vocês. O cara com 16, 17, 18, ele tá muito feio. O homem nessa fase, geralmente é a pior dele, tá horrível, tá esculachado, tá começando a ficar conjuntado de novo agora. Aquela voz meio... É, tá feio. Então o cara vai pra uma carreira militar, ele volta, volta mais durinho, né, volta ali com carrinho zero, hb20, os mais ousados ali, Matthew New Civic 2016, Coralinha 2015, se tiver teto esquece, porta de arma, compra um cordãozinho de ouro, faz uma tatuagem, aí o cara fica um pouquinho melhor, mais confiante. Short acima do joelho. Pô, vai pra essa cidade aí de exército aí, meio do mato, que porra, o cara é a atração principal da cidade, se dá um pouquinho bem lá, volta mais confiante, né? Então é isso que acontece, mas... Tá na cabeça dele. Tá na cabeça dele, mas melhora, melhora. Melhora. E o sargento Caio, voltou da ESA melhor ou pior? Pô, cara, é impossível ter voltado pior, pô. Voltei no mínimo igual, mas não tenho medidor, não. No mínimo igual. Pior, tu não volta. Não, não tenho... No duro, tu não vai ser mais, mãe, então não tem como tu piorar. Como diria o Cabo Mizetti, um cabo que esteve lá no Regimento Sampaio, ele falava isso pros soldados lá. Quem tá duro... Dorme. Dorme que não tem nada pra fazer, filho. Os caras querem saber de rotina. O maluco ficou ali dois anos rindo, ele só fica rindo, ele quer de entrar na cama. Os caras ficam dois anos lá se formando, se arrebentando. Na ESA é pau, não é brincadeira. Aí ele vai, se forma, vai pro batalhão. O que que o cara fica na cabeça? Tipo assim, pô, será que no batalhão o exército é o mesmo que na escola? Será que, pô, quando eu me formar, eu vou conseguir jogar aquele futebolês em fim de semana? A gente falou aqui sobre o batalhão lá do Espírito Santo, tem alguns batalhões no Nordeste. Rio de Janeiro mesmo, conheço muita gente que curte essa parada. O cara vai conseguir jogar um futebolês em fim de semana, vai fazer um churrastinho com a galera. Como que vai ser? A rotina é paulada, igual a escola. Não, cara, assim, o tenente e o sargento recém-formado, né? O aspirante ali, né? Ele vai ter mais missões do que o normal. Mas nada que atrapalhasse a vida dele, lógico. Se ele tiver de serviço no final de semana, tiver uma missão específica, ele vai ter que ir. Mas no geral, cara, assim, por mais... Ó, eu vou dar um exemplo de... Meu, tá? Eu fui pro Rio de Janeiro, assim que eu me formei. Batalhão, que era acionado pra tudo. Missão pra caramba. Contei aqui um monte de missão que eu fui, né? Olimpíada, Paralimpíada, greve da PM Espírito Santo, intervenção. E mesmo assim, eu tinha uma vida social tranquilo. Eu deia pra praia, passeava, viajava. Eu não quis estudar, mas quem quiser fazer faculdade, fazer curso de inglês, continuar estudando. E estudar pra outro concurso, cara, você tem tempo. O negócio é sua prioridade. É. Né? Ter força de vontade. Força de vontade, pode ter certeza que um militar recém-formado, ele tem. Vamos lá, tu acabou adiantando a pergunta. Depois de formado, o cara consegue um tempo pra estudar? Sim. Tipo, consegue fazer uma faculdade, estudar pra um concursinho? Claro. Se você, porra, ah, eu quero ganhar uma transferência, tô no Rio de Janeiro. Quero ganhar uma transferência de 40 mil, sou sargento. Aí tu vai lá pro PEF, lá pro Pelotão de Fronteira, cuidando daquilo lá, não sei o que e tal. Porra, tu vai ganhar um dinheiro maneiro pra ir, vai ganhar um dinheiro maneiro lá, mas eu acho que vai ser mais difícil, não sei, de repente vai ser mais difícil pra você estudar. De repente não vai ter... Acessa a internet. Não vai ter internet, vai ser muito ruim, não vai ter tempo, porque você tá lá cumprindo missão. Então, ah, o cara vai, porra, ficar pedindo pra fazer curso comandos, PQD, Guerra na Selva, não sei o quê. Pô, agora, porra, curso, transferência, você que escolhe, você que pede ou não, entendeu? Ninguém vai te mandar pra um PEF do nada. Vão te mandar até pra um lugar, assim, de uma capital pra outra, mas ninguém fica te mandando pra uma guarnição especial se você não pedir. Porque hoje em dia a galera quer por causa... Tu não vai acordar de manhã e teu nome tá lá no curso comandos. Não, não é. Você tem que pedir. Se você tiver prioridade de estudar, fazer outra coisa, você vai ter tempo. É o que eu falo, cara, tempo é prioridade, tem que se planejar. Se você se planejar, cara, tudo dá. É, a gente que serve aqui no Rio é muito comum. Ué, se fosse assim, um soldado recruta não passava na ESA. Quantos soldados no teu ano de sargento teve lá, que passaram na ESA? No meu ano, a maioria, eu acho, metade, a metade da ESA eram militares que... E a gente já falou aqui que a vida do recruta é bem mais pau. Porra, muito pior. A escala bem mais apertada, bem... Tudo é pior pro recruta. Todo ano o soldado experimenta aquela escala lá de 24, que é na baixa, né, dos antigos. Eu estudei em todas as guarnições, cara, que você... Até no... Até em Tefé. Até em Tefé. Eu fiz a faculdade... À distância. Não, pô, lá tem estadual. Ah, é? Mas eu... Eu passei na estadual, lá de Tefé, até lá eu estudei. Papirona, passando na estadual. O que que faz um sargento num batalhão de fronteira? É bom até... Até Tefé é a fronteira? É. É bom saber, porque o Caio falou, ah, às vezes é mais difícil. O que que o Sargento faz lá? É... Dá pra ver? Não é fronteira com nada, né? No meio do... Na verdade, Tefé é uma cidade no meio do Amazonas. É, mas é... Então ela tá no coração do Amazonas. Ah, lindo. Mas... Tá ali no atro esquerdo, ali, mais ou menos. É. Mas... É bem isolado. É uma cidade isolada. Mas... Mas que tal? O que que ele faz? Missão, né? Depende, assim. Eu sou de saúde, né? Então minha missão é uma missão... Diferente. Diferente. Mas o que que tu viu, pessoal? Como... Mas, por exemplo, eu tava num batalhão de... Eu tava numa guarnição de infantaria, né? Claro. Então, cara, é uma... É uma guarnição, assim, né? Ir pra selva, você já sabe que, assim, é muito operacional. Muito mais operacional. Foi onde eu mais vi o exército atuando de verdade. Tu vai viver... O pessoal costuma falar muito isso. Que na selva, a pessoa vê o exército de verdade, né? Verdade. O verde oliva. Tinha, várias vezes, assim, nas missões, tinha poder de polícia. Porque, às vezes, ali... Não tem polícia estadual, exato. É. Até ali, onde eu tava, em Tecfé, tinha polícia e tal. Mas algumas cidades que você vai, primeiro, cidades ribeirinhas, o exército é o estado. É uma força de estado presente no local. Então, assim, a gente atua de várias maneiras lá. Eu fui pra muitas missões. Já teve combate a dragas. Então, a gente atuando junto ali ao Ibama. Atuando junto com a Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas. De combate a... É... Madeireiras, né? O pessoal da... Que derruba árvore. Exatamente. Enfim... Desmatamento, desmatamento. Desmatamento, é. Então, a gente fazia trabalho com a PF, com o Ibama. E a gente mesmo, né? Indo atrás, tem tanto que tem as ágatas, né? Toda a operação... A operação ágata que ocorre já há uns anos em toda a fronteira do país, do sul, o norte, então... E tem diversas outras missões que a gente atua de forma significativa lá na fronteira. É legal o pessoal saber que quando exercem poder de polícia na cidade, né? Ali, é porque ele é o primeiro a ser acionado caso tenha algum problema qualquer, né? A gente tá aqui no Rio de Janeiro. Pô, briga de trânsito. Ligam pra quem? Pra PM? Sim. Vai ter, talvez, ali... Um guarda municipal. Um guarda municipal. Quando o exército tá nesses locais, assim, afastado, o exército faz valer a... Garante a lei e a ordem do local. Pô, falei bonito. Falou, falou. Falou, falou. Falei bonito. Então, o exército... Então, o sargento ali com seus cabos, seus soldados, vai tá patrulhando, vai tá resolvendo os problemas. Dois cabos, um soldado resolve. Dois cabos e o sargento coordenando. Isso aí. Só na pita. E eu, como era de saúde, a gente fazia muitos assisos, né? Assiso, pra quem não sabe, é ação social, né? Isso, a gente ia lá, levava remédio, descova o dente e tal. Vacina, atende o pessoal. Enfim, leva saúde mesmo, de uma forma geral, pras comunidades que não têm acesso aí. Ou seja, a gente ia até os rincões mais distantes aí do país e era bem legal, cara. Porque lá você vê que lá existe um Brasil que não mostra a TV, as pessoas não sabem que existe. E realmente, se o exército não faz isso, cara... Não tem. Não tem ninguém fazendo. Então, você vê como é importante o trabalho da força no país. Cara, o pessoal tem muita dúvida em relação à carreira, né? Isso daí chega no direct e direto. Pô, o cara vai fazer ali a prova de sargento. Aí, fala que no final das contas ele consegue sair oficial. Tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão. Pô, como que é isso? O cara precisa fazer algum concurso interno? Precisa ter uma faculdade, alguma parada? Como que o cara faz pra ser sargento do exército e depois terminar a carreira como capitão? Tá, vamos lá. O militar da ESA, formado na ESA, sargento, ele pode chegar até capitão. Pode chegar até capitão. Não são todos que vão chegar. Mas uma boa parte dos que se formarem na ESA, você que tá assistindo esse vídeo vai fazer o concurso, vai chegar ao oficialato. Só que demora pra caramba. É no final da carreira só. Depois lá dos seus 25 anos de carreira. Aí começa. Mas assim, a carreira tem 35 anos pra todo mundo. Pro oficial, pro sargento. Imagina, você entra na ESA, terceiro sargento, se aposenta com 35 anos de carreira, que é o normal. Só que se você, quando for ali primeiro, sargento e subtenente, você faz uma prova interna, tá? Interna, geralmente concorrendo com a tua turma e algumas outras turmas ali, pra você estar apto a ir a oficial. A MEN não garante que você vai. É um curso interno, é o chacal. Isso. Se você for um militar que fez muitas movimentações, fez muitos cursos, teve boa avaliação dos seus superiores, no final da carreira você vai oficial, tá? Uma boa parte de cada turma vai. Não é todo mundo, deixando bem claro. Todo mundo chega até subtenente. É certo. Subtenente é certo. Se não tiver nenhum problema com o chacal. O salário, é. Mas aí é outro caso que é a exceção da exceção, né? Assim, um subtenente hoje, hoje, ganha uns 9 mil reais líquido, mais ou menos, e um capitão que é O, que é o capitão que é O, ele é diferente do capitão da AMAN. Da AMAN. Ele já tem muito tempo de carreira. O capitão da AMAN, isso aí. Esse capitão que é O, ele ganha mais ou menos líquido, tá? Quando eu falo líquido, é o dinheiro que cai na tua conta que você pode gastar, livre já dos impostos. Aproximadamente 13 mil reais por mês. Poxa, não tá ruim, né? Não, não tá. Tá bom pra caramba. É um salário aí muito acima da média. Cara, é até bom deixar. Comenta aqui embaixo se eles conhecem alguém que ganha 13 mil reais. Não, mas conhecem mesmo, né? Não é na internet, não. É, não, não. Alguém do bairro. Isso aí, alguém... Mas com concurso público. Isso aí, alguém próprio, né? O dono do mercado aqui onde... Não, é empresário. É, não, esquece. É outra pegada. Alguém que trabalha, que tem ali um concursado, que ganha isso. Pô, algum familiar. Não, pô, meu tio, sei lá, é subtenente da PM e ganha isso. Sim, sim. Entendeu? Mas comenta aqui. Comenta aqui embaixo. É importante entender isso. Cara, se você quer ser oficial, faz a prova da ANAN. É. O bom, né, de ter essa chance de chegar oficial na carreira da ESA, é porque tem gente que não tem mais idade pra fazer a prova da SpaceX, tem que fazer a ESA. Isso aí. Pra poder entrar na ESA e tem essa possibilidade. Só que demora pra caramba. Ninguém que vai ficar contando historinha pra vocês. Ah, vai ser rápido. Não vai. Mas tem a possibilidade de chegar. A SpaceX é pra quem é novinha ali. Tem uma janela muito curtinha. É, a janela é mais curta, a prova é muito mais difícil, né? E muita gente não teve base nenhuma de estudo, né? É, passar na SpaceX é... É uma parada diferente. Não é impossível. Não. Mas tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas é bem mais difícil que passar na ESA. Geralmente, cara, geralmente, geralmente. A galera da minha turma, assim, que é mais velha, né, e que tentava SpaceX, não conseguiu, eles acabam conciliando estudo com trabalho. Tipo assim, uma vida totalmente diferente. Outra carreira também, fica cinco anos lá pra se formar na AMAN, é outra história. Lembrando que a carreira de oficial pode chegar até general de exército, né? E isso daí é cargo político. É a mesma coisa que o oficial que é a O na ESA. Pô, o cara pra chegar o general lá, tô fazendo SpaceX, não é todo mundo, né? Ele vai chegar ali até coronel. Agora vai chegar a general. Pô, não é todo mundo. Começa a afunilar. Essa daqui é boa. Pô, dá pro cara ficar rico fazendo transferência? Ele se formou em Minas, aí ele foi lá pra cabeça do cachorro. Eu tentei, eu tentei. Aqui, ó. Essa estratégia aí, esse um beijo de velho, eu tento. Tu tentou, tentou. Não, sempre tem um que tenta e tem um que conhece alguém que tentou, né? Essa daí é uma história, essa história é boa. Fala aí, cara, dá pra ficar rico batendo de um lado pro outro do país? Primeira coisa que vocês têm que entender, né? O exército é brasileiro. Então, você pode servir em qualquer estado do Brasil. Todos, todos os estados do Brasil têm quartel. Todos os estados têm quartel, né? E durante a carreira militar, existe uma premissa, olha que bonito. Uma premissa de que o militar tem que ter vivência nacional. Mobilidade geográfica. Então, pode ser, é claro, não é todo mundo, tá? Os oficiais têm muito mais chances de serem movimentados mais vezes do que os praças. Os praças já conseguem ficar muitos e muitos anos no mesmo quartel, se ele quiser. Os oficiais não têm essa flexibilidade, os oficiais se movimentam muito mais. Mas durante a carreira existem essas transferências. Só que quando você é transferido, você recebe por isso. E quanto mais longe for a sua transferência em relação ao local onde você está, importante dizer isso, mais dinheiro você ganha. É, se o cara for do Rio para o Acre. Um exemplo bom disso é a gente quando se forma. Você está lá na ESE em Minas Gerais. Aí a gente veio para o Rio. O que a gente ganhou? Pô, um... Não é menos. É, um... 20 mil. Com tudo, com tudo, deu 18, 17. Não, na minha época foi menos. Hoje deve ser isso, né, por causa do soldo que teve um aumento. Mas o cara que foi lá para o Acre, ele ganhou 45. É, isso aí. Ele estourou o teto. Teto máximo. Tem o teto também, né? Isso aí, o teto máximo. É quando ele, pô, consegue atravessar... A distância máxima. Isso aí, a distância máxima que o exército vai pagar para ele ali. Então, assim, o oficial de dois em dois anos ele é transferido, ele pode pedir transferência? Pode ser transferido? É, obrigado. O praça de três em três anos em guarnições comuns ou localidade A. Agora, o praça que serve numa guarnição especial, né, ou numa categoria B, se eu não me engano... Tem, localidade A, B. Então, localidade B e guarnição especial, ele também pode pedir transferência em dois anos. Localidade B, acho que são três. Ah, e a A são dois. E a A são dois. Isso aí. Localidade A e guarnição especial pode pedir com dois anos. Fechou, é isso. Então, assim, dá para ficar rico com isso? Vamos lá, você tem 35 anos de carreira. Se você conseguir fazer oito transferências, cara, durante os 35 anos você já fez muito, eu acho. Oito a dez. Pelo menos um apartamentozinho dele em algum lugarzinho maneiro, ele consegue investir. Agora, se o cara investir durante esses 35 anos bem esse dinheiro, pô, ele pode ficar até milionário. Tem isso. É, porque... É raro. É raro, mas acontece? Pode acontecer. Pode acontecer. Depende de você. Cara, pode acontecer tudo. Inclusive nada. É questão de ficar rico esse objetivo, né? Porque ser rico depende do valor que a pessoa tem na cabeça dela. Mas, assim, as transferências, elas conseguem dar para o cara um valor muito acima do que ele vai ganhar na vida dele como sargento se ele não se transfere nunca. Pô, quando eu saí de Curitiba, para ser bem Curitiba, para ter fé, eu peguei teto máximo, que é você... Então, era terceiro, sargento ou segundo? Não, terceiro. Era terceiro. E aí eu peguei teto máximo, que é a maior quantidade de quilômetros que você pode atingir para pegar o maior valor de transferência possível. Então, era maior de mais de 5 mil quilômetros. Não, quanto deu na época, Didi? Não. Na época eu ganhei ali por... Cara, então eu não lembro o valor certo, mas por algo ali em torno de 40 mil. Da época, pessoal. Da época. Na época, o terceiro sargento ganhava quanto soldo? 3 mil e pouco. Hoje em dia, já é 5 mil e pouco, o sargento Lobin está ganhando. Então, obviamente, ele vai... Porque isso daí não é um número específico, né? É um múltiplo em cima do soldo, né? Então, depende se eu tenho mulher, filho, se eu tenho carro, moto, isso aí, tudo isso interfere. Então, quem vai ganhar o máximo de dinheiro? O cara que tem dependente, né? Que é mulher, filho, o cara que vai para a distância máxima, o cara que vai levar carro, moto. Então, a pessoa que tem mais coisas para levar com ela, o exército vai pagar. Sim. Exatamente, vai pagar mais por isso. Quanto mais moamba, mais dinheiro. E se você tiver uma cabeça boa, investir o dinheiro, não torrar tudo, quanto for? É, eu conheci muitos subtenentes, primeiros sargentos, né? Que eles fizeram isso daí na carreira, foram lá, voltaram, foram lá, voltaram. E aí, chegou o momento que eles chegaram na cidade natal deles ali, né? E eles compraram um apartamento, compraram uma casa. Legal. Não, eu conheci também. Assim, confesso que a maioria, infelizmente, dos militares não sabe administrar dentro do... Não, não sabe dos militares não, cara. Na polícia, na PM, na PRF, na PRF. É, eu falo assim, dos militares. Eu conheço juiz que está duro. Conheço. É, se você gasta tudo que você... E quanto ganha o juiz? Quanto ganha o juiz? Ah, em média, no Rio de Janeiro, o que eu conheço deve ganhar uns 30, 35 mil aí no mínimo. 30, 35 mil. Duas férias por ano, não sei o que, aí ele está apertado. Só que o cara está alavancado, né, cara? É. Está alavancado, conheço um monte de médicos. É porque, cara, mas isso daí é importante falar. O cara que ele tem um emprego estável... Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Isso aí. Mas é importante falar isso. O cara que tem um emprego estável ali, o que ele pensa? Ele, cara, se eu gastar tudo esse mês, no mês que vem, o que acontece? Dia 1º, pinga na conta de novo, pô. Sim. Então, não era incomum, né? Era muito... Não era raro acontecer. Toda vez eu via, sargento que recebia dia 1º e dia 2 estava duro. Sim. Porra, tem um sargento que ganha 5 mil reais por mês. E ele tem um custo de vida de 2.500. Ele está bem. Só para 2.500. E tem um capitão que ganha 10 mil. E tem um custo de vida de 11. Barro, pô. De 9. Está duro, pô. Está duro. Entendeu a diferença? Quem tem mais dinheiro, sargento ou capitão? Então não importa o quanto ele ganha. E às vezes ele torra com besteira. Às vezes ele fala, mas ele está fazendo isso daí para comprar um carro, mais, não sei o que não. Eu já vi soldado emprestar dinheiro para sargento no quartel. Já vi. Já vi. Já vi. Já vi sargento pegar dinheiro emprestado com cabo. Não vou contar quem é um sargento. Já vi capitão pegar dinheiro emprestado com sargento, com cabo. Cara, um capitão ganha o dobro do salário de um sargento. Não, mais que o dobro. Mais que o dobro do salário de sargento. Por isso que a gente está falando isso. Ah, o capitão, não. É porque ele ganha o dobro. As pessoas ficam assim, não, que eu vou ser oficial, que eu vou ganhar mais e não sei o que. Cara, se você não tiver controle financeiro, vai ser só mais um. A diferença é que tu vai ter três estrelas aqui no teu coisa e vai estar todo endividado alavancado. Não pode dar uma merda na tua vida. O teu carro não pode quebrar, não pode ter imprevisto, não pode ter nada. Tá, ele está ali óbvio. A água está aqui, ó. Eu já vi. Eu vi, ninguém contou não. Meu batalhão lá, meu quartel lá em Curitiba, ele foi com a Haiti na época. E aí, cara, teve cabo que ele foi com a Haiti, comprou tudo que podia, não podia nos Estados Unidos, que a Haiti é próximo. Botou cheio de roupa da Lacoste. Botou cheio de roupa da Lacoste. Botou cheio de confortável, cheio de dívida, chegou aqui no Brasil, o quê? Começou a vender, tudo tinha comprado lá, porque estava cheio de dívida. Enquanto o outro, que era sargento Kett, acabado de segunda-feira e tal, era cabo, ele comprou uma casa. Ó, cara... Não, o cara foi pro mesmo montar. Não, absurdo, absurdo essa diferença. E o outro voltou duro, né? E o outro voltou vendendo as montas lá que tinha comprado nos Estados Unidos, você vê? Acontece, não. Então, assim, não é o quanto você ganha, é o que eles estão falando, é o quanto você gasta, é a mentalidade. Exatamente. Cara, muito bom. E agora a gente vai falar exatamente sobre isso. O que que um cara que está estudando, ele fica na curiosidadezinha? Pô, tu é novinho, cara. O que que tu pensa? É as coisas que passam na cabeça dos moleque, pô. Tem 17, 18 anos, tá estudando. Pô, vou poder andar armado, vou poder... Aí, olha o que que chega. Pô, um sargento consegue tirar um pontinho de Civic? Tetinho solar, braço pra fora tatuado. Oclin da Oclin. Dá pra tirar? Fala aí. Bom, vamos lá. Essa pergunta é boa, porque o pessoal... Ah, sargento, dá pra ter uma BMW? Dá pra ter uma Ranger? Dá pra ter... Não, você tá maluco, pô. Cara, olha só. Tá maluco. Bota na tua cabeça, você vai ser salariado. Nem o coronel tem dinheiro pra ter uma BMW zero. Não tem, não tem. Se ele tá fazendo isso, é porque ele juntou a vida toda de dinheiro de transferência... Não, se ele tá fazendo isso, saudável, porque foi o que a gente falou aqui. Ele juntou alguns anos, foi trocando de carro pro mascaro e tem hoje, né? Agora, de uma vez só, é difícil. Isso aí é um cara... Como o cara já é coronel, né? Ele já ganha bem alguns anos, ele até pode conseguir, até consegue, tá? Mas mesmo assim, cara, o cara salariado, pô, pagar aí por ano 14, 15 mil de IPVA, 10 mil de seguro, gasolina, cara pra caramba, o cara vai ficar torrando um dinheiro que, pô, só se é o sonho da vida dele, né? É o que a gente fala, ele vai fazer o quê? Vai dormir no banco de trás, vai ver filme no banco... É, é um modo de falar, mas ele vai ter que viver pra pagar o carro. Qual vai ser a TV dele, cara? Vai pagar o sargento, é. Pô, o cara vai chegar em casa, vai botar aquele ventilador que não tem nem grade, fazendo o maior barulho, passando repelente, porque não pode ligar o ar-condicionado, porque ele vai usar o salário dele pra ficar pagando o carro, ele tá fudido. Pô, um sargento pode ter o New Civic? Ele pode ter o New Civic. Vamos lá, vamos botar o New Civic aí, zero, deve ser 130 mil. Vou pesquisar aqui, vamos ver aqui. Não, isso daí acontece também, fala pra galera que tá ouvindo. Isso daí acontece porque um sargento, um concursado, ele tem um bom acesso a crédito no país. Ou seja, o banco, o banco ele sabe, vamos supor, ele vai emprestar pra uma pessoa que trabalha num emprego qualquer aí. Aí acontece uma crise dessas aí que aconteceu, o cara é mandado embora, o banco não recebe o dinheiro. Com o concursado não. O concursado ele sabe que no mês seguinte o cara vai ter o dinheiro pra pagar. Aí existe o desconto em folha. Tem a possibilidade do... Consignado. Com o empréstimo. É, pô, aí o cara vai ter aquele empréstimo consignado. Ou seja, vou pegar 60 mil parcelado em 60 vezes e vou pagar, sei lá, 1.500 por mês. Esses 1.500 já vai sair direto da folha de pagamento. Tu nem vai ver. Isso aí, tu não vai nem ver. Então, pô, é mais fácil. Achei aqui, Honda Civic 2021, zero, 112 mil reais. Cara, dá pra comprar? Dá. Mas você vai se apertar todo, cara. Tem PVA, tem gasolina, tem manutenção. Pô, se o retrovisor de um carro desse quebra... Pô, o sargento ganha 5 mil, eu compro um carro de 30, pô. Tá porque é o preço de uma transferência. E se der tudo errado. Um carro entre 30 e 40. Que é o preço de uma transferência aí pra Amazônia, pra Rondônia, pro Acre. Seja lá pra onde for. Longe. Por quê? Porque se der merda, ele pega pelo menos a transferência e quita. Então, pra um sargento, um carro de 30, 40 mil é legal. Pô, então compra um... Então compra um... Agora sim, mas... Civic 2021, sei lá. O sonho do cara ter um Civic. O sonho dele. Se ele não tiver um... Se ele tomasse um tiro agora na cabeça e morresse... A lembrança dele ali antes de morrer, você... Poxa, eu não tive um Civic. Meu Deus. Aí, irmão. Nossa. Aí, pô, se essa porra aí... Compra. Compra. Compra esse... O dinheiro é teu. O dinheiro é teu. O dinheiro é teu. Ó, tu vai morar com a mãe. Se tu vai morar com a tua mãe ali, com o teu pai, eles vão te botar. Não, casado e confio, esquece. Não tem nem chance. É impossível. Ó, é importante saber isso daí. Cara. Não, eles fazem de sacanagem. Algumas perguntas eu sei que são sacanagem. Mas eles... Pô, mandaram lá. Pô, sargento pode meter o bigodinho fininho? Eu entendi o que eles quiseram dizer. Sargento não pode ter barba. Mas e aí? Sargento pode ter bigode lá? Aquele bigode? Não, bigode normal, aparado, pode. Agora é o negócio de... Ah, vou ter risquinho no sobrancelho. Bigodinho fininho, não sei o quê. Corte do jaca. É, corte do jaca. Listrinha na cabeça. Cara, não vai. Ninguém faz concurso pro exército. Barra. Não faz, não. Faz concurso, sei lá, pro mundo civil. Pro concurso civil. Que ninguém vai ficar... O militar, ele tem uma coisa chamada RUI. Que é o Regulamento de Uniforme do Exército. Né? E, poxa, o corte de cabelo tem lá. Tá lá. Tá lá, descrito. É a forma que... A tua barba não pode ter barba. Meia cabeleira. Meia cabeleira curta. É isso. Vai ter isso, cara. Vai ter isso. Não vai. Não vai poder ter barba. Tu não vai poder... Usar brinco, piercing. Né? Tatuagem pode, né? Antes que perguntem, né? Pode ter tatuagem no braço. Pode ter até no pescoço, né? Mas não é muito bem visto, mas pode. Ninguém vai te impedir de ser militar por causa disso. Ah, o cara que quer sair, sei lá, esse... Quer sair oficial lá no fim da carreira... Pode ser que alguém clique com ele. Mas a gente que o mundo tá indo, mano. É, não. Daqui a pouco, tatuagem... Essas do olho aqui, ó. Da pálpebra. Aquela gotinha. Vai ser normal, pô. Então, não tô nem criticando quem tem, não. Só tô falando que vai ser normal. Cara, essa daqui, o Renan que colocou aqui. O sargento, ele pode curtir um baile funk. Baile funk? Ele pode chegar ouvindo... Eu conheço o oficial de sargento que ele é para baile de favela. Baile de favela. É, como que é? Conheço, eu conheço. Tá, rapaz, meu Deus. Baile da Turquinha, baile da... É que é baile, agora os baile tem tudo o nome de país. Como é o nome daquele, desse baile famoso? Baile Jael. Aqueles baile famosos aqui do Rick? É, esses daí, pô. Só que agora o nome é nome de país, pô. Ah, mudou, mudou. Gaiola, gaiola, pô. Soldado, pô. Quem é do Rio de Janeiro vai num baile? O que tu vai ver lá é soldado, cabos. Eu conheço sargento de carreira que ia... Que canta lá, que canta no baile. Conheço oficial de carreira que ia para o baile de favela. Pô, é um ambiente bacana pra você frequentar? Não é. Se não for descoberto lá. É condizente com a sua profissão? É, é isso daí que vocês... Mas é proibido ir? Não é? É você ter senso. E outra coisa, irmão. Se você não tiver moral lá, não conhece ninguém. O cara vê teu cabelo encortado, cismar contigo. Irmão, teu final vai pro micro-ondas. Esquece. Esquece. Vai, porra. Vai vir igual... É, filho. Aqui no Rio não tem desigual. Os caras descobriam que... Tô dando trabalho aqui pro João dos Cords. Ele tá passando a cabeça, filho. É só botar pi nessa parte, tá? Tá sábado. Porra, não. O cara, ele quer viver o Clark Kent. Ele quer uma identidade dupla. Durante o dia, ele puxa funk no baile da Gaiola. Não, durante o dia ele tá no quartel e durante a noite ele tá puxando funk no baile da Gaiola. Cara, uma hora vai dar merda. Sim, sim. Uma hora vai dar merda. Chegou meu lanchinho. Lanchinho, lanchinho, pô. Lanchinho. Tá patrocinando. Quem tá patrocinando o lanchinho? Pô, não posso falar não, pô. Não tá dando moral, pô. Não tá dando moral. Aqui, ó. Aqui, quem tá patrocinando o lanchinho, fala. Eu, militar. Eu, militar. É isso, cara. É isso, é isso. Não tem ambiente que a gente sabe que não é condizente com a carreira, né? Que o militar ali exerce. Mas também, se ele quiser ir, o problema é dele. Depois ele assume a responsabilidade, entendeu? Beleza, cara. Finalizamos aqui as perguntas. Finalizamos? Finalizamos. Deu quanto tempo de podcast aí? Deu quase 40. Pô, maravilha, pô. Não, para dentro. O cara botou ali, ó. Fonezinho de ouvido, tá indo trabalhar. Vai lá, quarta-feira é esse. Já dá pra tirar umas quartezinhas aí, João. Já tem lenha pra queimar. Coisa linda. Seguinte, ó. Se você curtiu esse conteúdo, deixa sua curtida. Se inscreve no canal. Segue o Instagram. Pô, cara, tô muito americano. Mas Sargento é o quê? Poliglota. Esquece, filho. É, pô, é isso aí. Esquece. Segue lá o Instagram militar. Tá bem? Tem lá no aplicativo chinês lá também. A gente tá por lá. Quem quiser seguir lá também. E tamo junto. Uma parada mesmo. Comenta aqui embaixo as próximas perguntas. Aí, pode ser. Comenta as próximas perguntas aí que a gente vai fazer uma série depois dessa de perguntas. O que vocês querem saber? Mais perguntas pra Abrante, galera. A Abrante ficou aqui, pô, quietinha. Isso aí. Só comprando roupa e viagem. Só roupa da Gucci e Vê, filho. Só roupa e viagem. Até parece. Mas é porque a Abrante fez muita transferência, mãe. Nessa hora já não tem mais ninguém ouvindo aqui. Mas se tiver ouvindo, comenta aqui embaixo as perguntas que vocês têm pro Sargento Caio, pra Sargento Abrante, que eu faço o papel de vocês. Tamo junto, máquina de papel. Máquina de papel.